Agora a gente vai mostrar o drama de um dos maiores tenistas do Brasil. Hoje, ele também é comentarista esportivo, dá palestra, é o Flávio Sareta, o tenista de 42 anos, marido da atriz Suzana Alves. Ele descobriu uma doença rara no cérebro. Ele fica oito dias internado em um hospital de São Paulo, passa por uma cirurgia de emergência. Tudo depois de descobrir esse problema raro no cérebro. O Sareta, ele teve um apagão, desmaiou quando ele estava correndo na esteira. Ele é atleta, então ele está sempre na academia, sempre praticando esporte. Ele então foi levado às pressas para o hospital e depois de uma bateria de exames, descobriu o que tinha acontecido. E o Flávio Sareta vai falar aqui na Hora da Venenosa sobre esse drama, Fabiola. Então, o Flávio Sareta, ele vai falar daqui a pouco. O Flávio Sareta é um dos tenistas mais famosos do Brasil. Hoje ele atua como comentarista esportivo, dá palestras. E ele passou por um momento muito delicado. Ele foi fazer uma tomografia, encontraram uma ligação de uma artéria com uma veia. O que é, de uma certa forma, aí raro. E se ele não tivesse descoberto isso, era certeza que ele teria um AVC. Ele passou por uma cirurgia delicada, correndo o risco de perder a visão. Mas, no fim, deu tudo certo. E o Flávio, ele é marido da atriz Suzana Alves, ele vai falar aqui. Ele disse que foi o maior susto da vida dele. Vamos ver ele falando. Eu fui fazer um treino, como eu sempre faço, na academia. E eu tive um apagão, desmaiei no treino da esteira. No meio da corrida, eu acordei com dois treinadores da academia me carregando e me levantando, dizendo que eu tinha desmaiado. Acabei vindo para o hospital. Cheguei no hospital, fui direto para a emergência. Fiz uma bateria grande de exames. Fiz uma tomografia, porque acharam algo diferente na minha cabeça, no meu cérebro. E encontram uma ligação de uma artéria direto com uma veia, o que é, de certa forma, raro. E que, se não tivesse descoberto isso, provavelmente eu teria... Provavelmente não, é certeza que eu teria um AVC ou alguma coisa que pudesse ser fatal e que pudesse levar à morte. Acabei entrando em cirurgia. Enfim, foram oito, nove dias de muita dureza no hospital. Muito medo também, mas que deu tudo certo. Eu estou recuperando. Essa cirurgia também não era uma cirurgia tão simples. Eu poderia ter perdido a visão do olho direito, mas que deu tudo certo. E eu estou por aqui, tá bom? Você vê que ele está emocionado porque deu tudo certo. É, ele está emocionado. Sareta, um beijo para você, para a Suzana. Força aí na recuperação. O Flávio Sareta é um grande amigo. Um cara maravilhoso, um cara cheio de fé. Um cara cheio de fé. Que bom que ele descobriu antes, porque ele poderia ter sofrido um AVC. Então, puxa, a nossa torcida agora aí, as nossas orações para a sua pronta recuperação. Ele, além de ter sido um tenista maravilhoso, um dos melhores da história do Brasil, o legal de assistir o jogo do Flávio Sareta é que com ele não tinha a bola perdida. Então, o adversário sempre tinha que tirar a bola do alcance, porque ele ia em todas. Ele não desistia. Era muito legal vê-lo jogar. E hoje ele é um grande comentarista. E não só comentarista de tênis, porque ele entende muito. Ele fala de tudo. Isso que eu ia falar, porque eu fiquei fã do Sareta quando eu comecei a assistir um programa esportivo. E ele faz parte desse programa esportivo. E ele passou a falar de futebol. Não fala porque... Ele tinha um programa de tênis com o Chiquinho Moreira Leite, que é um grande amigo meu. E depois passa no programa de futebol. Cara, eu virei seu fã porque você... Pô, você é coerente nos comentários de futebol. A gente está esperando a tua volta para eu assistir de novo. E o Flávio Sareta é aquele tipo de gente que ele não vai envelhecer nunca. Porque ele tem um espírito jovem. Ele tem 42 anos, é super jovem. Mas quando ele tiver 60 anos, ele vai estar com a mesma pinta que ele tem hoje, que é a mesma pinta que ele tinha quando ele jogava. Ele é um cara com espírito jovem. É um cara que vai estar sempre aí. Muito bacana. Eu gosto muito da Suzana Alves, conheço ela há muitos anos. Ela é muita gente boa, um casal muito legal. Um casal muito legal.